Fala galerinha do mal, belaza, aqui é o Pedro, o meu canal é o Pedro, o Diniz e o Sumi E agora estamos remando para fazer mais um vlog, hoje eu estou com um amigo novo chamado Guilherme E aí gente, eu sou Guilherme, nós dois somos amigos e tchau E a gente tem, a gente vai fazer um vlog hoje chamado Futebol Desafio do Travessão Vamos fazer hoje o desafio do travessão, eu vou levar meu celular para a quadra e a gente vai gravar que é acertar o travessão primeiro vez Gente, daqui a pouco a gente volta, a gente vai ter que preparar tudo, então tchau